Olá, e hoje estou aqui para falar da inversora de solda HandiArc 130i da ESAB. A HandiArc 130i faz parte de uma nova linha da ESAB que traz como conceito máquinas ultraportáteis. E ela é ideal para serralheiros e profissionais que precisam fazer pequenos reparos fora da oficina. E também é perfeita para uso robista. E ela é tão prática que tem até uma alça para você trabalhar com ela a tiracolo. Isso facilita se você tiver que executar um serviço no alto de um barracão, por exemplo. Ela tem ótima soldabilidade com eletrodos revestidos, inclusive com o eletrodo E7018. Ela solda vários tipos de materiais, como aço carbono, alumínio e ligas de cromo e níquel. O painel é simples e fácil de usar. Em amarelo temos as informações de amperagem e em branco a espessura do eletrodo que você deve utilizar. A corrente vai de 20 a 130 amperes e você pode utilizar eletrodos de até 2,5 mm. E falando agora sobre ciclo de trabalho, segundo normas internacionais, esse ciclo é baseado em 10 minutos, calculado em percentual e está relacionado com a corrente de saída. Essa máquina possui um ciclo de 20% a 130 amperes e de 100% a 58 amperes. Esses 20% representam 2 minutos do arco aberto. O restante para completar os 10 minutos é o tempo de resfriamento da máquina. Caso você opere a máquina além do seu ciclo de trabalho, ela possui um sistema de turbo-refrigeração. E para isso existe um indicador de LED aqui no painel frontal. Se isso acontecer, não desconecte sua máquina da tomada, que ela vai iniciar um processo de resfriamento dos componentes para dar início a um novo ciclo de trabalho. E isso demora cerca de 4 a 6 minutos. E eu vou sempre te lembrar de usar os equipamentos de segurança adequados. Eles são fundamentais para a execução do seu trabalho. E um outro recado. Caso você precise prolongar o cabo de alimentação, utilize sempre cabos PP. Extensões com fios finos e muito simples vão interferir no desempenho da sua máquina. E no mais é isso. A Handiark 130i é super leve e compacta, pesa apenas 3 kg. É monofásica e tem tensão de alimentação de 127 volts. E é só clicar no link aqui na descrição do vídeo para conferir o preço e as condições de pagamento dessa máquina. E eu já te adianto que nesse quesito a ferramenta Scenage é imbatível. Pode conferir. E eu vou ficando por aqui. Você não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever aqui no canal e de curtir a nossa página no Facebook para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no FK. Acesse também o nosso blog, que está sempre recheado de conteúdo com dicas e tutoriais para você. E logo logo eu estou de volta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho